Fala rapaziada, suave mano, como é que vocês estão? Tão de boa mano? Então véi, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui né, de testes, onde eu faço testes de vários estilos aí pra vocês e dou 100% de graça né véi Basicamente você só precisa baixar e enviar pro Roblox mano, eu fiz todo o trabalho de tá testando e tal, você tá colocando certinho né, aqui pro avatar do Roblox Basicamente o que você faz é só baixar e colocar aqui no Roblox né véi O vídeo anterior que eu fiz aí de testes, eu dei pra vocês ó, essa bolsinha aqui do Meliodas Eu dei também esses músculos aqui pra vocês né véi, tem esse bebê aqui Meliodas E o vídeo de hoje rapaziada, vai ser sobre essas bolsinhas aqui né, essa bronchete, essa bolsa aqui de dinheiro Eu não sei muito bem como é que fala essa parada aqui né, pra mim isso aqui é bronchete, é bolsa Mas eu não sei como é que vocês chamam isso daqui né, são 8, beleza que eu vou tá dando pra vocês mano Eu vou tá deixando tudo na descrição pra vocês, as imagens certinho ó, são 8 mano E tá funcionando certinho, tá no tamanho certo, basicamente você clica no botão direito, salva a imagem beleza, salva aí no seu computador Salvou aí ó, os que vocês querem, vem aqui ó, no seu Roblox, vem aqui em criar mano Quando você vir aqui em criar, basicamente aqui embaixo de camisas e em cima de short vai ter testes, você clica aqui Quando você clicar vai aparecer aqui ó, criar sua testes, você clica aqui em escolher arquivo Você pega aí ó, sua testes mano, pega aí sua testes, tá pedindo pra botar o nome aí da testes, você coloca o nome aí, qualquer nome aí Beleza, o nome permitido aí no Roblox, colocou seu nome, clica aqui em upload que ele vai tá vindo pra cá, vai funcionar certinho pra vocês Eu já fiz o teste, como vocês podem ver, todos estão funcionando, então quando você colocar aí no Roblox, você não precisa esperar carregar Basicamente vai ficar assim, que nem o meu pra vocês mano, vai carregar muito rápido Depois você vem aqui no seu avatar, vem aqui em roupa, vem aqui em camiseta e os testes né, vai tá aqui mano E agora eu vou só mostrar aqui pra vocês como é que ficou mano, vou tá equipando esse daqui É claro que a camisa que você estiver usando né, tem a ver como vai ficar bom ou não, essas bolsinhas beleza Por exemplo, vou tá equipando esse daqui E como vocês podem ver mano, ó, ficou muito bom velho É a bolsinha aqui da Gucci, é claro galera, que isso daqui não é um item velho Isso daqui não é um item mano, isso não é um item Então dá pra perceber que é uma imagem, entendeu? Não dá pra fazer milagres rapaziada, isso aqui não é um item, é uma imagem, é uma TX mano, é uma camiseta Então ele ficou mais ou menos assim, isso aqui foi o limite rapaziada Eu sei ó, que aqui dava pra tá aumentado mais um pouquinho pra cima e tal Mas mano, isso aqui foi o máximo que deu pra tá aumentando velho Se eu colocar um pouquinho mais pra cima, ele vai dar errado no Roblox mano A única forma de tá funcionando né, a única forma que funcionou foi até aqui mano Isso aqui foi o limite, foi o máximo velho Então tá aí ó, umas das bolsas Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, por exemplo, esse aqui ó, vermelho mano Tá dando um F5 aqui pra vocês verem como é que ficou Como vocês podem ver ó, já esse daqui ficou melhor, tá vendo ó Esse daqui já ficou melhor, ficou bom Aquele outro lá dá pra perceber né, que tipo não tá 100% aqui Já esse daqui ó, tá, tá legal, tá ligado? Tá legal, não tá tão ruim não, tá bom velho Tem esse daqui rapaziada, como ficou ó, ficou muito bom também ó Cé louco, tchau, vai segurando Enfim, são vários estilos, vários jeitos É só você tá equipando aí né, arrumando certinho o seu avatar Eu espero que vocês tenham gostado mano Vou finalizar esse vídeo por aqui ó, já esse daqui ficou massa também ó Dá pra fazer umas skins muito top usando esses, essas pronchetes A parada é você saber fazer mano Eu só tô mostrando pra vocês É claro que esse meu avatar aqui ó, é um avatar 100% de graça Então tá feio né velho, tá feio mano Pra mim tá top, é claro Mas dá pra fazer melhor, entendeu? Utilizando essas pronchetes aqui que eu dei pra vocês Dá pra fazer umas skins melhor do que essa que eu tô mano Então a parada é você saber aí fazer mano Vou finalizar esse vídeo por aqui, por favor deixa o like pra fortalecer mano É nóis, mostrei aqui vários pra vocês ó Tem esse daqui ó, também ficou muito bom Enfim, valeu, falou E fui rapaziada Comenta aí que tipo de textil vocês querem que eu faça beleza Tô com algumas ideias aqui mano Na real, o próximo vídeo que eu for fazer pra vocês vai ser Eu acho que esse pá o melhor velho As melhores textilhas Melhor vídeo que eu já fiz Mostrando pra vocês essas textilhas mano Por quê? Porque vai ser utilizando essa camisa aqui ó Que eu tô equipado mano Eu peguei essa camisa aqui como um teste E tem várias textilhas com ela velho Então mano, cê é louco tio Combinou muito E tá muito bom velho É nóis rapaziada, valeu, falou e fui mano E tá muito bom